e aí e aí e aí e aí e aí e aí é parabéns policial policial pode pare pare policial policial clipe clipe policial policial para para policial para para a hora policial 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 olha galera se quiser colocar uma foto dentro de vocês essa vaca aqui olha vaca e do clima pra mais e eu mando a vaca tudo fixe de mortos prevenci tudo fixe de mortos prevenci galera tudo fixe de mortos prevenci tudo fixe de mortos prevenci Galera, tudo eu fiz de modo de frequência Fui na casa Fui de modo de frequência Fui conseguindo modo criativo Eu brincando, gente Eu fiz de modo criativo Tá brincando Tá brincando, gente Me dá desculpa Me desculpa Me desculpa, gente Me dá desculpa, por favor Pronto, galera Eu fiz o outro Bota essa foto Aqui Não, ficou muito feio aí Galera, ficou muito feio É aqui Pra foto Ficou massa Massa Ficou massa Alguma coisa Na minha mão Na minha mão E foi, galera Esse foi o vídeo Samuel Tchau 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 Obrigado.